Pessoal, é apenas um breve acréscimo à notícia que a gente deu ontem sobre o professor Olavo de Carvalho, mas eu acho que é um acréscimo importante ressaltar que ele não morreu de Covid, ao contrário do que estão dizendo por aí. Essa notícia foi sugerida por Quiro Balista e mais outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, muito triste a notícia ontem que a gente comunicou aqui também. Ficamos todos sabendo da morte do Olavo de Carvalho. Como eu falei naquele vídeo, de fato, ele teve Covid no dia 16 de janeiro, mas como eu avisei no vídeo, a família tinha falado já no dia 16, eles comunicaram esse fato quando ele já estava melhor da Covid, ele já estava se recuperando da Covid. É lógico, como a morte dele foi logo agora, muita gente ficou na dúvida e o pessoal da esquerda não perdoou. A quantidade de grosserias e obscenidades que você viu o pessoal da esquerda usando contra ele, na verdade, só indica qual é a importância do Olavo de Carvalho. O fato do pessoal estar comemorando esse tipo de coisa só mostra duas coisas. O quão grande era o Olavo e o quanto era o tamanho do triplex que ele alugou na cabeça de cada um dos esquerdistas do Brasil. Enfim, o fato é que muitos desses esquerdistas, dentro das várias grosserias que foram faladas ali, falaram coisas do tipo, ah, tá vendo, ele fez pouco da Covid, ele não se vacinou e morreu de Covid. Ou coisas do gênero. E como eu falei no vídeo de ontem, isso é irrelevante, isso não quer dizer absolutamente nada no final das contas, é uma perda tão grande. Se foi de Covid, se não foi, não faz diferença nenhuma no final das contas. Mas só para deixar o registro claro aqui, eu acho importante ressaltar esse tipo de coisa. O médico dele, o doutor Ahmed Youssef El Tassa, fez um esclarecimento ontem, na condição de médico particular, há 35 anos do professor Olavo de Carvalho, falecido ontem, dia 24 de janeiro, no estado da Virgínia, informo oficialmente que, de acordo com os boletins médicos emitidos nos últimos dias pelo hospital John Randolph Medical Center, a morte foi deflagrada por insuficiência respiratória aguda por DPOC, insuficiência cardíaca, congestiva, pneumonia bacteriana e infecção generalizada, causada pela bactéria Staphylococcus aureus resistente à meticilina, geralmente referida pelas siglas SARM ou MRSA, as condições que levaram a eventos tromboembólicos generalizados por coagulação intravascular disseminada em múltiplos órgãos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, ele resumiu em termos leigos, isso aqui foi o comunicado em termos técnicos. Em termos leigos, ele sofre de uma doença broncopulmonar obstrutiva crônica, no caso enfisema pulmonar, não é segredo de ninguém que Olavo fuma, e fuma bastante, e enfisema é um problema crônico bastante sério, principalmente para quem fuma, e ele sofreu, no caso, o enfisema pulmonar e não tem qualquer relação com Covid, é um problema crônico. Qualquer pessoa com enfisema crônico, quando pega pneumonia, é quase um sinônimo de morte, né? E como explicou bem aqui, na verdade foi uma bactéria, uma pneumonia bacteriana e não causada pela Covid. Ele chegou a ter Covid, ele se recuperou da Covid, porém, dias depois, ele teve um agravamento devido a essa infecção, provavelmente, se era uma bactéria, e uma bactéria resistente a antibióticos, não está descartado ser uma infecção hospitalar. Ou seja, ao contrário do que anda espalhando à esquerda, e ao contrário do que andam falando, não, ele não morreu de Covid. E não que isso faça grande diferença, como eu disse, a notícia é muito triste, de um jeito ou de outro, e coisa e tal, mas eu acho que o próprio professor iria gostar que esse registro ficasse claro, que ficasse bem claro que não foi isso que matou ele. Tinha outros problemas, ele já é uma pessoa de idade, infelizmente, da morte nenhum de nós vai escapar, mas realmente não foi a Covid neste caso, ao contrário das fake news que vocês estão vendo aí diariamente em toda a imprensa e a mídia tradicional. Normal, como eu falei, isso só mostra a importância do Olavo, o quanto ele alugou a cabeça dessas pessoas, o quanto esse pessoal está realmente focado, vidrado nele. E isso é uma coisa boa, porque, como eu falei para vocês, eu tenho certeza que as ideias do Olavo vão durar ainda por muito tempo, não vão acabar com ele, de forma alguma, tem muita gente que se guia pelo Olavo, e isso é até mais do que isso. Elas tendem a ganhar uma força muito maior agora. Bom, como eu disse, é lógico que esse tipo de coisa não faz diferença nenhuma, no final das contas, a tristeza continua a mesma, mas eu tenho certeza que o próprio Olavo preferiria que esse registro ficasse feito. Não foi Covid. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.